Bom dia, boa tarde, boa noite, ensinando-se no YouTube, no nosso canal, no canal da Live. Hoje a gente está aqui com a maricota e o lixo, que vocês já conhecem. Lembra que eu comentei que eu havia feito um passo diferente, para eles se adaptarem, para que eles vivessem um pouco mais livres, com uma forma mais natural. E eu havia comentado sobre a possibilidade deles não conseguirem procriarem, mas a natureza é fantástica. Eles estão aqui agora se alimentando e uma surpresa também para mim foi o fato de eles terem conseguido realmente, dessa vez, procriar e dessa forma que eu não esperava. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês aqui agora o que que deu esse namoro entre a maricota e o lixo. Então está aqui São Lutino Filho do li da maricota, que vai ficar igual o li. Igual Lutino Amarelo Não muito Distante Mas ao mesmo tempo Também filho do li da maricota Mas esses dois que são Silvestre Então, está vendo? Eu fiquei muito feliz Tem esses três filhotinhos do li da maricota Mas não pensa que parei por aí não Olha só Temos mais dois filhotes Que vai ficar igual a maricota É, acredito Que sejam Pérola Espero não crescer um pouco mais Mas acho que não vão ficar Silvagem como esses dois Então, olha só que alegria, né O li E a maricota Criando solto Totalmente solto Viajando aqui Passeando o dia inteiro Pela laje, né Pelo quintal da laje E Realmente me surpreendeu Com o fato de terem tido Cinco filhotes É Há uma diferença entre eles De seis dias Porque Ela suspendeu a postura E eu devia ter tirado os ovos Isso não Eu deixei Então ela Foi tirando Os filhotes E Acaba que esses dois menores Eu estou tendo que tratar eles Mais Afarinhada, né Porque Ela dá mais atenção Aos primeiros que nasceram Que foram os dois silvestres O último E esses dois Eu estou tendo que ajudar Tratar Com a farinhada Mas isso é tranquilo Porque É legal Passapento Então tá aí, gente É Alegria muito grande Mostrar pra vocês aí Que Tem como criar Calopsita solta E procriar Acho que foi até bom Porque Quando eu estava em gaiola Eles não Conseguiram procriar Assim dessa forma Só tinha dado até então Um filhote Eu vou ver se eu consigo aqui Deixar um pouquinho Se eles tratam dos filhotes Pra vocês verem um pouquinho Tá bom? A gente já volta Então, gente Desculpa um pouco o barulho Porque os nagazakes Cantam muito Então o Lee Tá aqui Tratando Dos dois mais novinhos É muito legal E daqui uns 15 dias Já estão todos empenados E mais uns 15 dias Ou seja Daqui a 30 dias Já tá comendo sozinho O Lee Foi criado De uma forma bem Doméstica Igual eu havia dito Ele Eu criei ele Na papa Dando farinhada Desde novinho E eu Pensei que ele não fosse Conseguir Procriar Devido a Forma Eu disse De ter criado Ele bem solto Ele é bem mansinho Ele vem no dedo Ele acompanha a gente Dentro de casa Mas é muito legal Você curtir Esses momentos assim O filhotinho caiu lá Mas ele ali Não tem problema não Que é tudo cheio De serragem Não tem problema De machucar Não Queria que eles Descessem aqui Mas tá difícil Então gente O Lee A maricota Surpreendeu a mim mesmo Com relação A essa cria Que eles deram agora Então gente Esse foi a surpresa Essa foi a surpresa E Vamos continuar Aqui na criação Eu vou mostrar Para vocês O desenvolvimento Dos filhotes Tá E por favor Quem gostou Deixa aquele like Para o canal Crescer Tá bom Eu vou voltar Agora Com Daqui uns dias Eu vou postar Uns vídeos Da criação De Nagasaki Um abraço Para todo mundo Gente Valeu Tchau